Filho, estou aqui para te levantar O mundo insiste em te fazer parar Eu vou ir na cruz por amor a ti O inimigo não vai te fazer cair Tua vida está na palma das minhas mãos Foi eu que escrevi, ninguém apaga não Eu te trouxe aqui só para lhe falar Que a tua história um final feliz terá Um final feliz terá